Feliz dia do cavalo pra você! Feliz dia do cavalo pra você! Feliz dia do cavalo, querido bumerangue! Feliz dia do cavalo pra você! O que é dia do cavalo? Meus pais comemoraram o aniversário de casamento. Então eu decidi comemorar o dia em que eu conheci o bumerangue. Feliz aniversário! Ah, bumerangue. O bumerangue foi o meu primeiro melhor amigo. Eu lembro do dia em que nos conhecemos como se fosse ontem. Quando eu era pequena, eu adorava brincar de chá da tarde. E jogar beisebol. Brincar de cantigas de roda. E o meu favorito era o pique-esconde. Mas não tinha ninguém pra brincar comigo. Mas e a Prue? Isso foi antes da gente se conhecer. Meus pais não me deixavam ter um cachorro. Por causa de um hamster que eu tive quando tinha quatro anos. Mas não vamos falar sobre isso. Enfim, eu vivia implorando pros meus pais me darem um irmão ou uma irmã pra ter com quem brincar. No final das contas, eu tinha alguém. Só não tinha conhecido ele ainda. Eu nunca tinha visto um cavalo comendo marshmallow antes. E com certeza nem dez marshmallows. Ele continuou voltando todos os dias pra comer mais. Por isso você escolheu o nome bumerangue? Eu nunca tinha pensado nisso. A melhor parte foi que finalmente eu tinha um amigo que gostava das mesmas coisas que eu. E eu ensinei novas brincadeiras pra ele. Mas a favorita do bumerangue era o pique-esconde. Como eu? O único problema foi que mamãe e papai tinham dito Sem bichos de estimação! Eu tentei todas as maneiras brilhantes de esconder o bumerangue deles. Mas de alguma forma, meus pais descobriram. Nossa, por que será, né? Foi horrível! Eu pensei que perderia meu melhor amigo pra sempre. Isso parece horrível. Não se preocupa, Lucky! Essa história tem um final feliz. Quando convenci meus pais de que bumerangue não era só um bichinho, era meu melhor amigo, eles aceitaram ele na nossa família. Vai, bumerangue! Faz um pedido! Isso é uma coisa pra comemorar. Eu tive muita sorte de encontrar ele. Ainda mais porque quando eu ganhei o irmãozinho que eu tanto tinha pedido, era o tosado. Delígia do cavalo, melhor amigo. Coelho! Coelho! Ah! 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 Ah!